As imagens a seguir foram gravadas através de uma câmera de segurança. Desliga, tá pegando fogo bicho, chama a bomba. Porra, desligou o calmo. Mossa, tinha que ser mulher mesmo, né? Pô, meu, olha ali o estrago. O estrago local e o prejuízo que eu vou ter que arcar agora. Não, não, mas vamos fazer assim. Eu anoto o papel, o valor. Ah, eu vou chamar a polícia. Não, 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 chama a polícia, eu vou chamar a polícia. Você me dá a sua palavra que você vai comer. Sim, sim, deixa eu pegar o papel, acho que tem o papel aqui, ó. Meu Deus, moça, olha o que você fez. Desculpa, desculpa, eu sou bem. Papel higiênico, isso aqui não vai servir de nada. Desculpa, desculpa, eu anoto, a gente faz alguma coisa, eu anoto meu nome. Aqui, ó, meu telefone, tu me liga, isso aqui vai comprovar que eu bati no teu carro, que eu vou assumir a dívida, eu pago o seu carro. Não se preocupe, não se preocupe, chama a polícia, não chama a polícia. Tá tudo certo, então. Já que o meu carro aí já tem condições de dirigir, eu vou, ou o ex-mantado pra vocês, se impossível. Ah, então tá bom, tá? Desculpa, desculpa mesmo, então não. Desculpa, eu vou procurar. Como todos puderam perceber, as gravações e filmagens da câmera saem um pouco do padrão, isso porque foi feita uma edição com o intuito de deixar o vídeo mais animado e alegre para a turma. A seguir, Gabriel procura um advogado para saber quais os procedimentos seguir. Justamente por ter tentado entrar em contato com a réu, que cometeu a colisão em seu veículo, não obtendo respostas, ele seguiu o caminho judicial para saber quais os procedimentos possíveis. Eu acho que aqui é o escritório que eu entrei em contato hoje mais cedo, eu vou ver a secretária marcar o horário pra mim, eu vou ver qual vai ser os procedimentos. Oi, bom dia. Aqui é o escritório do Dr. William, advogado. Tudo bom? Eu vim aqui pra ver quais os procedimentos, eu conversei com você hoje mais cedo, que aconteceu um acidente e a moça me entregou o telefone dela, mas não consegui entrar em contato com ela, eu vim aqui então pra gente conversar com o Dr. pra ver quais os procedimentos seguir. Qual é o seu movimento? É, Gabriel. Ah, tá, sim, Gabriel, então entra aqui na minha agenda de atendimento, que eu quero um pouquinho que eu vou chamar ele, tá? Certo. Então, ele fica à vontade. Quando eu tenho a sala dele, eu acho que ele já está terminando, Ah, então está aqui. Não, bora. Pode entrar. Obrigado. Nada. Vai, mas cadê o meu... Pois é, eu acho que ele deve ter saído, ele foi no banheiro alguma coisa assim, mas pode sentar aí que mudou uma olhadinha onde ele está? Não, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude, vai ser agora mesmo, que o caso é muito urgente. É, o que tu acha, o que a gente faz então? Ah, agora o bicho vai pegar. Ah, eu acho que aqui o banheiro do advogado, que é a secretária, falou. Doutor William, eu quero falar com você sobre o meu caso, você está no banheiro. Acho que o que é essa, cara. Pô, Gabriel, me desculpa, eu estava num momento meio íntimo lá, cara. Mas vem para a minha sala, vamos conversar. Oi, tudo bem? Tudo bem? Todo mundo tem esse momento de designação. Pode ser. Então, senhor, qual é o seu problema que eu posso lhe ajudar? É o seguinte, doutor William, eu tenho provas adquiridas numa caminha de segurança, que eu já convencei com o proprietário, tem inclusive uma loja aqui próxima, e a moça que bateu no ano, a jazera no meu carro, ela me convenceu a não chamar a polícia para prestar a ocorrência. E eu entendo a palavra dela, pensei que ela é uma pessoa de boa fé, e ela deu a palavra dela através de uma folha de papel higiênico, que no caso, anteriormente, eu também estava verificando, e eu utilizei essa folha aqui para ela assinar. É, eu vejo que está meio suja a folha. Pois é, quer dizer, a gente usa os dois lados para observar o planeta. Tá ok. Aqui ela me deu o nome dela, o telefone e o e-mail para contar tudo. E eu tentei já com ambos os locais em que ela me encomendou e não tive contato com ela. Eu queria saber para o senhor quais os procedimentos que eu devo seguir. Bem, é o seguinte, ó. Você, essa aqui é uma prova documental, você tem alguma filmagem, alguma coisa? É, foi o que eu falei com o senhor anteriormente, tem a filmagem. O senhor tem acesso a essa filmagem? Então, eu acho que eu tenho que conversar com o dono da loja, mas pelo que ele me mostrou anteriormente, eu só não tenho ela em mãos nesse momento. Então, eu consigo que vá lá no tabelionato, faça uma nota notarial desse vídeo, por fé pública, e traga pra mim pra juntar os autos. Devido ao erro de gravação, essas imagens foram gravadas em um dia adverso. Essa gravação é contraindicada em caso de suspedir dengue. O que eu acho que é algo errado, não é mesmo? Seguinte, vamos sempre entrar em uma ação monitória. Vamos sempre transformar esse título extrajudicial num título que vale, título que nós vamos conseguir tirar proveito dele, certo? Então, pra isso é importante juntar todos os tipos de prova. Então, você pega o vídeo, você pega o tipo de foto descendo do vídeo, e vamos levar no tribunal. Vamos ganhar essa calça. Fechado? Agora, eu vou trazer a procuração para o senhor assinar. Diante do ocorrido, o doutor William, advogado, deu início à sua petição inicial, que, ao final, anexou a foto que comprovava a entrega dos dados da réu que colidiu no veículo de seu cliente. A seguir, nosso colega Sidney, que se sedentou antes do vídeo, vai nos contar um pouco mais sobre o que é a prova documental e a prova eletrônica, nos esclarecendo, dando exemplos e citando os artigos onde são encontrados no Código de Processo Civil. Dos artigos 434 a 438 do CPC, estão elencados a produção de provas documentais. O documento é a prova histórica real, consistente na apresentação física de um fato. Esses documentos podem ser de forma escrita, um desenho, uma pintura, pode ser uma fotografia. E a prova documental pode ser produzida em qualquer fase processual, desde que ouvida a parte contrária, que não haja um espírito de ocultação premeditado da prova, e que não haja também uma surpresa de juízo. O artigo 439 ao 441 do CPC especificam sobre os documentos eletrônicos. No Código de Processo Civil de 73, os documentos eletrônicos não eram considerados como provas típicas, mas esse tipo de prova sempre foi legal e válida no nosso sistema processual. Até porque as partes têm todo o direito de empregar todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos. Os principais exemplos de documentos eletrônicos são os áudios e os vídeos, cada vez mais comum hoje em dia. No caso mostrado no nosso vídeo ali, foi utilizado uma prova documental, que foi representada pelo papel higiênico, que foi utilizado como uma garantia de cobrança, baseando-se na boa-fé. Foi utilizado também de meios eletrônicos como prova. É como a imagem da câmera de segurança que estava instalada próximo ao local ali, que filmou o acidente. Filmou também a entrega daquela prova documental, aquele papel higiênico, durante esse evento. Legal! Bem louco! E aí E aí E aí Obrigado.